Por exemplo, a gente falou do cenário, do que foram esses últimos anos bem desafiadores, mas que as companhias, especialmente, conseguiu se estabelecer e estabilizar a situação. Agora, olhando para o cenário interno, muitas companhias que eu converso do setor imobiliário, mais especificamente a construção, dizem que tem muitos projetos que, por o setor, eles teram um ciclo um pouco mais longo. Eles foram construídos, eles foram concebidos em uma época de custos mais altos, os custos de construção estavam mais altos e há um desejo, pelo menos de algumas companhias, de expulsar alguns projetos de dentro do portfólio. Falam, a partir de agora eu vou conseguir entregar aqueles projetos que tenham uma margem melhor porque os custos estavam menores. Neste momento aqui está um pouco melhor para construir. Especificamente olhando para a operação de vocês, vocês têm esse desejo, ah, no portfólio de vocês, essa noção de eu tenho uma leva de empreendimentos que teve custo mais elevado e que eu não vou conseguir aplicar uma boa margem sobre essas vendas. Ou olhando para o portfólio de vocês, vocês estão conseguindo repassar a margem até por conta desse baixíssimo estoque de unidades prontas que vocês apresentam até o começo desses de 2023. Então, como está a relação entre custos desses projetos que serão entregues agora em 2023? Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque ela entra um pouco em uma questão estratégica da companhia. A gente nunca foi uma empresa que se caracterizou por comprar um terreno e ficar carregando esse terreno por 10, 15 anos. Então, a gente sempre foi uma empresa que comprou terreno para lançar muito rápido, porque a gente mira muito o giro do ativo. Porque a gente mira o retorno, que é o ROE. Então, quanto mais rápido eu giro o meu ativo, mais ROE eu deveria dar. Então, a gente sempre foi uma empresa que comprou, pagou terreno, dali já lança logo na sequência. O que aconteceu foi que a safra lançada em 2020, muito embora nós estivéssemos já em pandemia, 2020 não foi um ano de inflação para o nosso setor. Então, quando a gente lançou a safra, a gente precificou lá em cima de um custo que era aquela realidade em 2020. A partir de 2021 e 2022, a gente teve uma inflação de custo no nosso setor muito forte. Alguns insumos aumentaram mais de 100%. Então, quando eu pego a curva A de uma obra, que é o que representa aí 70, 75% do custo, alguns desses insumos aumentaram mais de 100%. Só que eu já tinha lançado o produto. Então, assim, eu consegui repassar parte do aumento desse custo no preço, porque parte eu já tinha vendido meus apartamentos. Eu corrijo por NCC o que é bom, só que esse custo aumentou acima da inflação. Então, parte a gente conseguiu recuperar, parte a gente não conseguiu recuperar. Então, assim, a safra de 20 é uma safra que foi mais prejudicada do ponto de vista de margem. E é uma safra que a gente está entregando agora em 2023, então ela começa a sair do balanço agora. A safra de 21 foi parcialmente afetada, porque a inflação continuou em 22. Essa safra a gente entrega em 24. E aí a safra de 22 já vem em um patamar muito mais saudável, porque aí a gente já lançou precificando o custo no patamar real, que já estava. E a safra de 23 é uma safra que vem muito boa, porque ela já está precificada neste custo, inclusive com alguns insumos já melhorando o preço. Então, a safra de 23, na verdade, ela até pode ter alguma surpresa positiva, pensando no médio prazo. Então, a resposta é que a 23 a gente limpa, 24 sai esse restante. E a safra de 22 e 23 está uma safra com margens, que é o que a gente pretende operar a companhia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí